O reitor da UFMA, Natalino Salgado, recebeu a visita do governador em exercício, Felipe Camarão. Acompanhado da gestão superior da UFMA, o governador visitou as instalações da Biblioteca Central da Instituição, que conta com mais de 8 mil metros quadrados de área local, 4 andares, distribuídos entre salas de estudo, salas administrativas, salas de leitura, laboratórios de informática, salas multimídia, auditórios com capacidade para mais de 100 pessoas e acervos com livros físicos e virtuais. A presença do professor Felipe Camarão, nosso amigo, procurador da universidade, professor, agora vice-governador de governador em exercício, ele vem revisitar algumas áreas nossas, instalação, para ver essa grandiosidade que é a biblioteca, uma obra bastante avançada, já em fase de acabamento, com previsão de ser inaugurada agora no final de outubro. Esta biblioteca tem mais de 8.500 metros quadrados de área total. A gestão avança com a construção de prédios adequados para promover melhorias estruturais, implantação de novos serviços e compromisso com a comunidade acadêmica. A parceria da UFMA com o governo do estado expressa o firme propósito da instituição com o desenvolvimento do ensino superior no Maranhão. Na oportunidade, o governador também visitou o Planetário, um espaço de divulgação de popularização da ciência local e das pesquisas científicas produzidas dentro dos campos da UFMA. Estou tendo a honra de visitar a nossa universidade de novo, para revisitar não só as instalações da Biblioteca Central, mas também como Planetário, e o circuito interno aqui da universidade, que pode se tornar inclusive um polo turístico, cultural da nossa cidade e do nosso estado. Começar aqui da Biblioteca Central, que começou na gestão do doutor Natalino passado, ficou parado por um tempo, mas o doutor Natalino volta para concluir essa importante obra, que é uma importante obra não apenas para a universidade, mas para todo o Maranhão, a maior biblioteca do nosso Nordeste. E eu vou levar ao conhecimento do governador Carlos Brandão o pedido do doutor Natalino para apoiar com equipamentos, com amobília, para ver se a gente consegue inaugurar logo agora no mês de outubro.